Olá, minhas gestantes! Tudo bem? Eu sou a doutora Cris, médica ultrassonografista. Hoje eu queria responder mais uma pergunta que eu recebo com certa frequência no meu consultório obstétrico. Então, o que acontece? Tem uma dúvida. Quando as pacientes chegam, elas já me perguntam duas coisas principais. A primeira é se já vai dar para ver o que é o sexo, já comentei algumas coisas sobre isso. E uma outra, que é relativamente frequente, é se dá para saber o dia certo que engravidou. Olha, eu sempre falo assim, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu gostaria que desse para saber, mas não dá. Não é possível. O cirurgia paciente me questionou, mas não existe um ultrassom que mostra o dia que engravidou? Não, não existe. Só existe se fosse uma fertilização in vitro. Aí a gente sabe que foi colhido o óvulo, que foi colocado o espermatozoide, o dia que foi colocado dentro do útero. Aí você sabe, engravidou naquele dia. Fora isso, na vida normal do dia a dia, não é possível. Por quê? Porque nós não somos matemática, nós somos gente. Gente tem um monte de variação hormonal, gente tem uma ovulação irregular. A ovulação não é matemática. A gente fala muito daquele negócio de 14 dias depois que desce a menstruação. Gente, isso não é matemática. Existem casos de mulheres que ovularam na menstruação. Existem casos que você, naquele mês, pode ter ovulado dois dias antes, dois dias depois e outra. O óvulo, a partir do momento, o que é ovulação? Ovulação é o momento que o ovo sai do ovário. O ovário, ele é uma coisinha assim, parece uma noz. Aquela noz tem várias bolinhas. Aquelas bolinhas são os folículos onde moram os óvulos. Todos os meses, um desses folículos, ou até mais, vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele chega num certo tamanho, se rompe e libera um ovo, que é o óvulo. Esse óvulo tem uma vida de aproximadamente dois dias. Então, ele tá dando sopa lá, esperando o espermatozoide chegar durante dois dias. E o que que acontece também com o espermatozoide? Você foi lá, teve relação, esse espermatozoide também não vai morrer na hora. Ele vai entrar no seu canal vaginal, vai entrar no seu útero e ele pode ficar esperando um óvulo aparecer lá por até três dias. Alguns estudos falam que poderia chegar até cinco dias, mas a média é até três dias. Então, imagina, se o ovo dura dois dias, o espermatozoide pode durar três dias. Então, se você teve relações sexuais num período próximo com mais de uma pessoa, não é possível, de hipótese alguma, a gente determinar pelo ultrassom qual é a paternidade do feto. Não é possível, tá? Então, muitas vezes, para fins de determinação de paternidade, eu recebo esse questionamento e já explico. Não é possível. Se as relações foram próximas, é impossível determinar. Nós não sabemos qual o espermatozoide que conseguiu entrar no óvulo, já que o óvulo vive dois dias e o espermatozoide vive até três a cinco. Então, para que que também é usado muito essa pergunta para mim? Quando eu engravidei? Quando eu engravidei? Para questões trabalhistas, questões de empresa, quando demite a funcionária que já estava gestante. Para isso, a pessoa vai levar o laudo do ultrassom para o RH da sua empresa e a empresa que vai avaliar lá. Nós não temos, em hipótese alguma, como descrever e dizer num laudo o dia que a paciente engravidou. Mesmo porque a data que a gente calcula o tempo de gestação não é baseada no dia em que engravidou, e sim no tamanho do embrião durante o exame. E isso não é contado a partir do dia da gravidez, e sim do dia em que houve a última menstruação, tá bom? Então, se há dúvida com relação à paternidade e as relações sexuais foram próximas, próximas que eu falo, às vezes em menos de 14 dias, não tem como a ultrassom ajudar. Já tive um caso muito bonito, que tinha tido um término de namoro, mas esse término já tinha sido há uns três meses ou mais, e ali a gente conseguiu ter certeza de que o pai era o atual namorado. Foi muito bonito, porque a distância era bem grande, então assim, não tinha como ser do namorado anterior. Então, o pai ficou muito, muito feliz. Então, quando o caso é grande, quando a diferença são de meses, ok, isso vai ser possível. Quando a diferença for de poucos dias, 14 dias, às vezes é impossível, tá bom? Mas eu tô sempre à disposição pra tirar as dúvidas de vocês, e eu sei que essa é uma dúvida que existe sim. Então, vamos lá, vamos lá.